Salve, salve, galera, salve, salve Lá, caçadinho hoje aí Caçadinho Estatua aí Hoje eu trouxe o delegado, galera Amarelão Maiado, Jake E a nega aí Chara de nega, né, galera Chara de nega Uma cadelinha nova que eu vou estar ensinando aí, galera Conforme eu estar ensinando ela, eu vou estar postando aí no canal aí E vamos dar um... Hoje é o primeiro dia de treino dela Vamos ver o que ela faz hoje pra nós aí É isso aí, hoje eu tô afim de andar, galera Tô de fim de andar Porque tem nada pra fazer, tô parado Sem trampo Então, bora caçar, né Bora caçar porque Bora caçar porque os cachorros gostam É isso aí, galera Qualquer coisa aí, qualquer Novidade aí Vou estar mostrando pra vocês Ela aí, galera Muito animada, galera, muito animada mesmo Mas é isso aí, galera Bora pra caçada Os cachorros estão na batida aí, galera E eu Ai, fãs, 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 fãs Eu Mas começou a correr já, galera E Já pulou o rio, galera Eu E aí O que é isso? O que é isso? Vou pegar voltando galera Vou ter que gravar essa lá do outro lado Deixa o like galera, compartilha aí para os seus amigos cansadores Vamos lá, vamos lá Oi, o que está a pesquisa? E aí, galera, ó, o delegado é com o tatuá ali, ó, o delegado não, o cachorro aí do meu companheiro aí, ó, que não tá na atila com ação, não. Fizem que era o delegado, mas que tava branco, mas foi ele que ficou aqui. Vamos aliviar ali. Aí, ó, o caseiro aqui já é conhecido, galera, só o 주고 aqui uma parte de vez, aí, ó. O caseiro é um monstro, galera, o caseiro é um monstro. Pés, 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 pés. Pés. Não pode estar, não.